Diana, você quer dirigir um carro comigo hoje? Ismael, de que carro você tá falando? Você não tem carro. Então, por favor, afaste-se do trailer. Não bloqueie nosso café. Então, Diana, você quer dirigir um carro comigo? Ismael, em qual carro? Nesse, carro vermelho. Ismael, você tá brincando, né? Esse é o carro do meu ex, o Dima. Eu já perguntei a ele. Ele permitiu. Sério? Diana, não saia e dirige com o Ismael. Boa sorte. Ok, vamos dirigir. Romeu, você está livre. Ele é tão legal, mas e se o Dima descobrir? Nopa, vamos atrás de Diana e Ismael. Que legal. Eu estarei por perto. Como? Você vai ver depois. Dima, Diana gritou comigo. Por quê? Porque provavelmente ela está com ciúme e os nossos namorados têm carro. Eu também acho. Dima, esse não é o seu carro? Tchau, tchau. Nós vamos dar uma volta. Dima, por acaso você permitiu que ele dirigissem o seu carro? Eu não permiti nada a ele. Então você pode fazer uma bagunça com ele. Isso não é bom. Dima, estamos entrando agora e você está fazendo uma explosão completa. Vamos falar com eles, eles têm que ouvir. Ok. E a propósito, você tem que falar com o Ismael. É, vocês são amigos. Amigos não roubam carros. Amigos não roubam mesmo. Amigos não roubam mesmo.